Só no último mês de janeiro chegaram às Canárias mais migrantes do que em todo o primeiro semestre de 2023. Este ano até agora entraram no arquipélago espanhol por via marítima 13.500 pessoas, um aumento de 500%. Os menores que desembarcam nas Canárias ficam em centros de acolhimento. Famara tem 17 anos e é natural da Gândia. Em novembro, apanhou um barco no Senegal rumo à ilha de Gran Canária. O Plenário do Parlamento Europeu debate e vota esta quarta-feira o Pacto de Asilo e Migração. O objetivo é reforçar a resposta dos 27 em caso de crise migratória.